Fala aí galerinha, beleza? Sejam bem-vindos aqui ao canal e gente, neste vídeo aqui eu vou estar ensinando a como desenhar pessoal a mão de Jesus Cristo Eu acabei vendo aí uma referência aí no Google que eu gostei bastante, eu queria estar mostrando aqui pra vocês como é que faz ela né Então bora começar Primeiramente eu vou estar fazendo aí essa linha curva né, pra poder fazer a palma da mão dele Após isso eu vou estar fazendo aí o dedão né, o dedão da palma de Jesus Após isso ó, já vou estar puxando essa parte aí pra mim poder fazer os outros dedos dele né Que aquele ali é o dedão, agora eu vou estar fazendo o indicador Este desenho eu vou estar fazendo aí como se ele estivesse com a mão meio que de frente né Fazer aqui o dedo do meio Rapidinho, colocar a unha A unha não era pra sair assim Ficou meio estranho É, mas tudo bem Fazer aqui o outro dedo dele Após isso eu vou estar fazendo aqui o mindinho né Se bem que ninguém sabe se a mão de Jesus é desse jeito mesmo Mas eu peguei uma referência aqui da internet né Terminei ali o dedinho, aí eu já consegui fechar ali a palma da mão né Já dá pra ter uma ideia como é que vai ficar Após isso eu vou estar fazendo essa parte aí que é do buraco né O buraco que Jesus tem na mão Depois que ele foi crucificado né Completei ali a parte da palma da mão Vou estar aqui refazendo este dedão Vou estar diminuindo ele só um pouquinho E agora eu acho que ficou bom né Após isso eu vou estar fazendo essa parte aí que vai ser meio que o braço dele né Escurecer nas partes aí de sombra né Fazer algumas veias Eu acho que é ver Não sei né Fazer essa parte aí ó Que vai ser meio que A camisa dele Naquela época lá o pessoal não usava camisa né É, acho que é túnica É, eu não sei A roupa de Jesus Cristo Melhor falar assim Tá fazendo estes detalhes aí ó Pra poder fazer a roupa de Jesus né Lembrando que este desenho aí Ele só vai ficar em algumas partes aí da folha tá Não vou completar aí a parte da folha inteira Fiz essa linha aí Pra poder completar né A parte ali de cima Tá completando aqui pela parte de baixo né Passei um pouquinho deste grafite aí Só pra poder colorir um pouquinho o desenho Após isso você só vai estar contornando A mão de Jesus beleza Porque o desenho aí inteiro Eu vou estar fazendo ele com grafite Vou estar pintando né O desenho inteiro De grafite Só vai estar contornando aqui As partes que são mais marcadas no desenho mesmo É Quase o desenho inteiro né Praticamente Agora eu só vou estar dando uma apagada aqui E vou estar começando aí a pintar com o Com o grafite tá Não vou estar usando o lápis preto Vou estar usando o grafite mesmo Porque o grafite ele é mais fácil de espalhar E de fazer sombra e luz né Por isso que eu vou estar usando aí um esfuminho também Se você não tiver esfuminho você pode usar seu dedo Na minha opinião o dedo é melhor pra fazer isso daí Só tô usando o grafite porque eu não quero sujar o dedo Se bem que eu não tenho tanta diferença também em sujar o dedo aqui Mas É beleza né Tá escurecendo ali o dedinho né O dedo do meio Só um pouquinho né Esse dedo aí que eu não sei o nome Se alguém souber comenta aí O mindinho dele Pois eu tô assombrando aí a parte da mão dele né Em algumas partes Esse desenho aqui tem que tomar muito cuidado pra não Você tem que regular bem A força aí que você vai estar usando no grafite né E eu nunca fiz desenho com De grafite né Nunca fiz É estilo lápis carvão né Estilo só luz e sombra Nunca consegui fazer um desenho assim Primeira vez que eu tô tentando Então se tiver ruim Você pode comentar aí Que eu tenho que melhorar Fazer ali a partir do braço dele Pode ver que eu tô regulando bem né A partir do grafite Vou tá escurecendo um pouquinho Umas partes aí dos dedos dele Agora a parte aí da capa né Fazer essa parte aqui da capa E eu já termino Depois de acabar esse desenho aqui Eu vou tá colocando até uma Pequena frase aqui Que é Jesus te ama Pode ter certeza aí Que se você acha Que ninguém te ama Que você é sozinho Pode ter certeza que Jesus te ama E ele nunca vai te deixar sozinho Beleza Então pessoal Este foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem seu gostei E se inscrevam no canal Beleza E até o próximo vídeo Tchau